Olá, tudo bom? Meu nome é Túlio Custódio, eu sou sociólogo e curador de conhecimento e vou conversar com vocês um pouco sobre o Abdias do Nascimento, mais especificamente a obra O Genocídio do Povo Negro. Bom, primeiro a gente tem que entender um pouco quem é o Abdias. O Abdias foi um diretor de teatro, um político, um grande ativista intelectual e uma série de outras coisas. O Abdias realmente fazia muita coisa, poeta, pintor, enfim. Fez uma série de coisas, mas, fundamentalmente, o Abdias é uma das nossas maiores referências da luta antirracista. O Abdias foi responsável pelo que a gente chama da segunda leva dos movimentos negros do Brasil, quando ele fundou, em 1944, no Rio de Janeiro, o Teatro Experimental do Negro, onde, por meio do teatro, da arte, ele, junto com outros como Guerreiro Ramos, Irônides Rodrigues, Sebastião Rodrigues Alves, lutavam através da arte, do teatro, da cultura, contra o racismo na sociedade. O Abdias tem uma trajetória extensíssima. Ele viveu por quase 97 anos, de 1914 até 2011, e fez muita coisa nela. Mas a gente vai falar hoje, mais especificamente, de uma época restrita, que são 13 anos, que faz parte do exílio do Abdias. Um tema que, inclusive, eu estudei na minha pesquisa de mestrado. O Abdias, em 1968, ele sai para fazer um curso, ele recebe uma bolsa, para estudar nos Estados Unidos, estudar teatro e arte nos Estados Unidos, e acaba ficando por lá. Algo que poderia ser só uma viagem para estudar, etc., acaba se tornando um exílio, porque ele já estava sofrendo algum tipo de repressão no Brasil, tinha alguns inquéritos de investigação sobre ele, e lá, nos Estados Unidos, ele passa a ser perseguido de maneira mais veemente. Inclusive, poucos anos depois que ele sai do Brasil, ele teve o passaporte apreendido. E aí, de fato, ele começa a viver um exílio que vai durar até 1981. Nessa fase do exílio, de 68 a 81, muita coisa acontece na vida e na trajetória do Abdias. Ele sai do Brasil, sendo uma pessoa que estava envolvida com teatro, com ativismo negro, e ele também passa a produzir muito mais pinturas, quadros, enfim, se consagra também como um artista. É interessante notar que essa trajetória do Abdias no exílio propõe uma série de reflexões e uma série de trocas que ele realizou nesse contexto. Pois, apesar de ele ter ficado boa parte desse tempo nos Estados Unidos, mais especificamente morando mais tempo em Buffalo, que é uma cidade lá no norte do estado de Nova York, o Abdias transitou. Ele não só conheceu e esteve em vários espaços nos Estados Unidos, como viajou para outros países, especialmente países no continente africano, onde ele teve a possibilidade e a oportunidade de trocar e conhecer intelectuais, artistas, ativistas de vários lugares do mundo. Isso expandiu a reflexão do Abdias, isso expandiu a realização, a ideia do que Abdias tinha sobre a questão racial no Brasil. Quando a gente fala de toda a produção que o Abdias teve durante esses 13 anos, e assim, parece pouco para alguém que viveu 97 anos, mas esses 13 anos foram realmente bastante decisivos, a gente pode dividir esse momento em três grandes etapas. A gente tem primeiro as obras de demarcação, no começo do exílio do Abdias, ou seja, obras que o Abdias começa a tatear o universo onde ele está. São textos, são artigos onde o Abdias está falando sobre algumas das questões que ele já estava interessado, antes de sair do Brasil, como a ideia da cultura africana como uma cultura de resistência, um olhar dedicado para a ideia das matrizes religiosas de origem africana e pensá-las como formas de resistência e luta contra o racismo, contra os processos de apagamento do povo negro, a própria luta contra o racismo em uma ideia já difundida, de uma forma crítica, da democracia racial. Mas ele estava nesse primeiro momento de demarcação, entendendo onde ele estava, conectando as suas questões, enquanto um ativista, enquanto um pensador, com o universo onde estava começando a conhecer e a se relacionar. Depois nós temos as obras de inserção, que são as obras que acontecem ali mais ou menos a partir de 76 a 78, que são as obras que fincam o lugar do Abdias como esse intelectual e ativista internacional. Vale lembrar que o Abdias exerceu uma série de atividades que ele não exercia no Brasil antes do exílio, por exemplo, ser professor universitário. Essas atividades deram uma nova dimensão e um novo lugar para o Abdias, principalmente quando ele começou a circular. Um exemplo é que ele passa um ano na Universidade de Ileife, na Nigéria, como professor visitante, onde ele conheceu intelectuais como o World Swinca e muitos outros. E o status e as aberturas e oportunidades que o Abdias teve dentro desse contexto são muito diferentes do que ele tinha no Brasil, onde ele era, de certa maneira, visto como apenas um ativista, alguém que era só do teatro, e não tinha o mesmo respaldo e a mesma abertura para, enfim, desenvolver projetos, escrita de livros, ou até o reconhecimento enquanto intelectual. Essa questão do reconhecimento era muito importante para pensar esse momento do exílio do Abdias. Vale a gente lembrar também que, em 1950, aconteceu um congresso chamado Primeiro Congresso do Negro Brasileiro, um congresso que foi realizado pelo Teatro Experimental do Negro, onde o teatro e seus ativistas intelectuais convidaram uma série de intelectuais e estudiosos da academia, boa parte deles intelectuais e pessoas brancas, para discutir o status da questão racial no Brasil. 1950, tá? Guardem essa data. Durante esse congresso, você teve uma série de mesas, discussões, seminários, etc. e tal, mas, no final desse congresso, os intelectuais da academia fizeram uma carta chamada A Declaração dos Cientistas, rechaçando toda a visão e todas as questões que os intelectuais negros do Teatro Experimental do Negro tinham trazido. Por exemplo, a ideia de negritude, dizendo que, de certa maneira, essa visão era racista, que o problema estava nessas pessoas negras que estavam ali falando, que nem intelectuais eles eram, de certa maneira, enfim, desconsiderando a importância e o lugar deles. Por que eu estou falando isso? É que muitos intelectuais negros do Brasil, principalmente nesse momento, nos anos 50, nos anos 60, eles não eram reconhecidos como intelectuais. Eles, geralmente, eram colocados na caixinha de ativistas, de militantes, como pessoas que não tinham nada a contribuir. E isso colocava uma limitação da forma deles serem reconhecidos e participarem do debate público, como os intelectuais da academia, pessoas que, até hoje, a gente cita. Gilberto Freire, Edson Carneiro, Florestan Fernandes, Arthur Ramos e muitos outros. Então, é importante a gente pensar na questão do reconhecimento, porque o Abdias, no exílio, ele é reconhecido como um intelectual. Isso faz uma grande diferença na forma como as pessoas escutam ele, leem o que ele escreve e o lugar que ele assume nas posições, nos debates, nos congressos e por aí vai. O livro em questão, que a gente vai conversar um pouco mais aqui, O Genocídio do Povo Negro Brasileiro, ele é um livro que foi lançado em português pela primeira vez em 1978. Aliás, é interessante comentar rapidamente sobre isso. Mesmo em exílio, o Abdias mantinha uma relação com o Brasil, não só como tema, porque, de fato, o assunto do Abdias para todo sempre foi Brasil e pensar a questão racial no Brasil, mas ele ainda consegue fazer pequenas passagens pelo Brasil. Ele passa aqui em 74, 76, 78, enfim. Então, é um exílio que, apesar da perseguição, ele consegue manter alguma relação e ele tem, inclusive, algumas obras publicadas. Uma delas, inclusive, é O Genocídio do Negro. Então, essa obra é publicada pela primeira vez em 78 em português, mas a origem dessa obra é um texto escrito em inglês, em 1976, na ocasião de um festival, chamado Festival de Artes e Cultura, em 1977. E é interessante porque o Abdias, ele foi convidado em 75 para participar desse festival. Quando foi em 1976, a pessoa que convidou o Abdias, o Pius Irimu, ele faleceu. A comissão que assumiu a realização do Congresso, ela estava em contato com a diplomacia brasileira, que, nesse momento, já estava perseguindo o Abdias do Nascimento por conta das suas denúncias sobre o racismo no Brasil. A gente nunca pode esquecer que a ditadura civil militar brasileira de 64, ela tinha dois grandes motes na sua perspectiva, digamos, das relações exteriores. Uma era de que o Brasil era uma democracia, ou seja, a ditadura defendia com unhas e dentes que o Brasil não vivia um momento de exceção e que nós éramos uma democracia e ninguém poderia falar o contrário. E a outra é que o Brasil era uma democracia racial, ou seja, diferente de lugares como Estados Unidos e África do Sul, o Brasil vivia plena harmonia racial. Nós somos e éramos um povo só. o povo de uma nação que não via cor, não via raça, estavam todos remanados, felizes e contentes. O Abdias, quando ele começa a falar sobre o racismo no Brasil, no estrangeiro, na situação de exílio, ele começa a chamar a atenção da diplomacia brasileira. E aí, uma das coisas que acontece, primeiramente, é a apreensão do passaporte dele. Então, a perseguição sobre o Abdias tem muito a ver com esse discurso dele crítico à realidade do racismo, à realidade das relações raciais do Brasil naquele momento. Então, voltamos agora para 76. O Piusini Mu falece, a nova comissão que toma conta desse festival tem laços com a diplomacia brasileira, que fala, olha, esse cara aqui não vai participar. Pode falar que esse cara está fora, o texto dele vai ser recusado, etc. Então, pouco antes da morte, ele sabe que o texto dele vai ser recusado e aí o que o Abdias faz é, ele não só escreve um outro texto, como entra no Congresso, em 77, vai participar do Congresso, mas ele participa dentro da comissão norte-americana, que tinha alguns intelectuais como a Alana Macarenga, John Henry Clark, enfim, e ele consegue ali entrar como um convidado da delegação estadunidense. E esse novo texto que o Abdias escreve, para poder, de alguma forma, se disseminar no FESTAC, em 77, é a base do genocídio do negro brasileiro. Quando o Abdias é negado, quando ele tem esse texto refutado e ele não pode participar da FESTAC por conta da pressão da diplomacia brasileira, ao mesmo tempo o Brasil também manda uma delegação, uma delegação gigantesca, inclusive, com quase 40 pessoas, entre elas, só uma curiosidade, mas Gilberto Gil, Caetano Veloso, diversos pesquisadores e professores de universidades brasileiras, incluindo da Universidade de São Paulo. E essa caravana vai como caravana oficial, o Abdias, ele é proibido de participar das mesas como uma pessoa inscrita, ele vai como ouvinte e mesmo assim ele toma o microfone e se coloca naquele espaço, o Abdias, que tinha essa capacidade, esse olhar combativo para a realidade, mas também o Abdias, como ele já estava naquele momento como professor visitante da Universidade de Leifé, ele, por contatos pessoais na Nigéria, ele consegue que o jornal local divulgue o texto que deveria ter sido publicado no FESTAC e a Universidade de Leifé publica, imprime o livro o Racial Democracy e distribui não só no Congresso, mas para, enfim, pessoas da sociedade nigeriana. Então, mesmo ele sendo boicotado pela organização, ele consegue que a sua mensagem e o seu livro circule naquele espaço e, além disso, ele toma o microfone para poder falar. Mas o que tinha nesse livro, o que tinha na visão do Abdias que, de alguma forma, perturbava tanto a congregação e a diplomacia brasileira para que eles quisessem silenciar o Abdias. Bom, o livro Genocídio do Povo Negro é um livro que tem dois lugares. A gente pode posicionar ele no conjunto da obra do Abdias, que tem a ver com um pouco do que eu já falei, dessas obras de inserção do Abdias no contexto do exílio, ou seja, uma produção que posicionava ele como intelectual global, que estava pensando sobre o Brasil, mas sobre um ponto de vista pan-africano e diaspórico, conversando com intelectuais de África, de Estados Unidos, das Américas e por aí vai. Mas também nós podemos entender a obra por si só e as questões que ela mobiliza. O Genocídio do Povo Negro é uma obra que faz uma crítica mordaz à ideia de democracia racial. A democracia racial é uma ideologia que entende que existe na base das relações sociais, étnicas, culturais, políticas, culturais, econômicas no Brasil, uma harmonia entre as raças que, apesar de nós termos vivido por séculos sobre um forte domínio da escravidão, da violência contra os povos de origem africana e dos povos originários aqui colocados por conta da colonização, etc. o Brasil tinha desenvolvido um mecanismo muito especial, muito diferente para lidar com tudo isso. Então é como se a gente tivesse superado todos os problemas do passado e vivêssemos em grande harmonia onde os grupos, as raças, as etnias estavam totalmente convergidas, totalmente em interação, inclusive criando famílias, criando, enfim, se miscigenando e etc. E essa ideia, segundo a crítica que o Abdias desenvolve nesse trabalho aqui, ela na verdade era usada para justificar os processos de miscigenação e a ideia de que o Brasil era um país, um paraíso racial, mas na essência, na sua determinação, na sua realidade, ela era usada como uma reprodução constante do apagamento e da aniquilação do povo negro, do povo de origem africana. E é muito interessante porque o Abdias nesse momento, 76, 77, depois com a edição em português em 78, onde ele acrescenta alguns elementos, mas a ideia, a tese já estava ali presente nesse momento. O Abdias adianta algumas discussões que a gente tem no momento atual, principalmente a forma como ele se apropria do termo genocídio. Ao falar de genocídio, um termo que é bastante pesado, um termo que para qualquer pessoa quando ouve a palavra genocídio, pensa, nossa, que coisa forte, coisa pesada, você pensa em morte, você pensa em um massacre de uma comunidade, de uma população. Ao usar o termo genocídio, o Abdias está convidando a gente a pensar em processos, está convidando a gente a pensar em uma estrutura que vai sendo reproduzida e disseminada historicamente. O genocídio do povo negro, ele acontece em várias instâncias. Ele acontece na instância física, que é o processo de aniquilação da morte real, como a gente até hoje fala sobre, a morte de jovens negros periféricos, por exemplo, pela força do Estado, a morte de pessoas por doenças, justamente doenças que têm a ver com condições sociais, enfim, a morte física. Mas o genocídio também ocorre na esfera da cultura, na esfera do pensamento, na esfera da não representação que o povo negro não tem na sociedade brasileira. É muito interessante porque o Abdias consegue mostrar nessa obra como o genocídio é um processo mais amplo, que tem menos a ver com o fim total da população negra, mas mais a ver com o processo de subjugação dessa população negra, de mantê-la numa situação de marginalidade, numa situação de subalternidade, e isso é bastante contemporâneo, isso é bastante moderno, essa crítica, essa análise que o Abdias faz. A obra em si, ela passa por algumas etapas, e é muito interessante ver como ele vai desenvolvendo essa ideia na obra. Primeiro, ele faz uma discussão sobre a ideia de miscigenação, muito rica, inclusive, porque, apesar de algumas leituras equivocadas que, enfim, ainda se disseminam sobre a obra, dizendo que a crítica sobre a miscigenação é uma crítica racista, a ideia de que pessoas brancas e negras não deveriam confraternizar, etc. Não é sobre isso que o Abdias está falando. O Abdias está falando sobre uma ideia de miscigenação que é construída a partir da dinâmica de poder. Tanto que ela tem uma figura central, que é a mulher negra. A ideia da mulher negra escravizada, de origem africana, que foi estuprada, e esse estupro como o nascimento ou a gênese da ideia de miscigenação no Brasil. Ou seja, é uma miscigenação que nada tem a ver com a harmonia, mas sim com violência e com o apagamento da vida dessas pessoas, da existência dessas pessoas. E ele vai desenvolver na obra, mostrando como essa ideia de miscigenação, ela sai dessa esfera biológica ou dessa esfera física, mas o Abdias vai mostrando como ele vai acontecendo em outras esferas, como a esfera da cultura, por exemplo. Tem até uma passagem no texto, que eu acho ela muito bonita, muito forte, que ele diz que raça nunca está lá, mas ela continua sendo o arame farpado que sangra a dignidade das pessoas negras. Ou seja, raça, ela existe, mas ela existe para subjugar, aniquilar e apagar a existência da vida das pessoas negras. Para todas as outras questões, ela não existe, ela não é um problema. O Abdias, ele mostra no livro, fazendo essa crítica sobre a democracia racial, que existe um processo constante de embranquecimento. O embranquecimento que acontece pela via racial, que ele fala do embranquecimento físico, que tem a ver com a lógica dos processos de miscigenação, sempre numa lógica não da mistura em si, mas numa relação de poder, onde tenta-se a toda maneira apagar o negro, apagar o componente negro, em direção ao embranquecimento. Para isso, ele usa, inclusive, algumas referências que estão presentes no pensamento social brasileiro. Por exemplo, um congresso no começo do século XX, onde o João Batista Lacerda participou e um cientista brasileiro. E nesse congresso, eu até rio, porque, enfim, ele foi com a tese de que o Brasil seria, de fato, um país branco até o ano 2000. Para isso, ele usou uma imagem pintada pelo pintor espanhol, Modesto Brocos, de 1895, chamado A Redenção de Kahn. E ele usa esse quadro para ilustrar o que aconteceria com o Brasil. Nesse quadro, A Redenção de Kahn, a gente vê uma mulher negra de tês mais escura, o que seria supostamente a filha dela, uma mulher negra com a tês um pouco mais clara, com a pele mais clara. Do lado dessa mulher, um homem branco, com traços europeus, português, espanhol. E no colo dessa mulher mais jovem, uma criança, branca. E esse quadro é quase que uma representação desse processo de que, em busca de sua redenção, quem conhece a parábola bíblica, Kahn é aquele que recebeu de Deus uma marca. Uma marca que seria, por conta de crime, alguma coisa ruim que ele fez, ele recebe uma marca e essa marca seria carregada por seus ancestrais. Então, uma forma de Kahn se redimir, da redenção de Kahn ser atingida, é através do seu embranquecimento. E esse quadro representa isso. A redenção do Brasil é uma redenção de Kahn, é uma redenção do embranquecimento. Então, o Abdias traz esse exemplo. E também o Abdias fala sobre um processo de embranquecimento cultural, que é o esvaziamento da contribuição, da cultura, das representações, de toda a contribuição que o povo negro trouxe para o contexto do Brasil, que vai das religiões, ao samba, à arte, à cultura, à gastronomia, à culinária, enfim, e como isso é constantemente esvaziado. Seja tirando essas manifestações do povo, falando que isso é do Brasil, não é das pessoas negras, ou mesmo apagando, dizendo que é menor, que não vale a pena, que não pode ser a marca de um povo, que aquilo é vil, não tem qualidade. a gente vê essa discussão projetada, por exemplo, hoje na cultura popular. Quantas vezes a gente não ouve falar, por exemplo, que músicas como funk, forró, que são de origem popular, e muitas delas são de origem negra, são vistos como, isso não é música, isso não tem qualidade, isso é lixo, isso é um problema. E o que é bom é música clássica, música de origem europeia, o que seja e tal. Então, esses padrões até hoje povoam a mente das pessoas e tem a ver com padrões racistas e racializados de dizer o que é bom e o que não é. Além disso, o Abdias discute nesse livro sobre a própria ideia de genocídio. E o Abdias deixa claro que falar sobre genocídio não é falar sobre o fim ou a aniquilação total das pessoas negras, mas muito mais sobre como a condição dessas pessoas através desse racismo mascarado mantém o negro nesse lugar de sub-cidadania, nesse lugar de cidadão de segunda classe que é o que ele está tentando denunciar nesse livro. E é por isso que é preciso fazer uma crítica veemente contra a democracia racial, é por isso que é preciso falar sobre esse processo de genocídio do povo negro e é por isso que é preciso denunciar o racismo como a base das relações sociais no Brasil porque se a gente não atacar a fundo o que seria a raiz a essência do que é o Brasil nós não conseguiríamos e essa é a aposta essa é a pauta que o Abdias coloca em seu trabalho na sua obra para a gente transcender e transformar essa realidade. Esse é um livro que ele deveria ser leitura fundamental leitura obrigatória para todos os cursos pessoas lugares do Brasil esse é um livro que eu tenho certeza em afirmar ele não é um livro que fala sobre racismo ele é um livro que fala sobre Brasil que isso também tem a ver com o processo de apagamento porque muitos dos intelectuais negros quando eles trazem uma contribuição Abdias do Nascimento Lélia Gonzales Beatriz Nascimento Guerreiro Ramos e muitos e muitos e muitos outros quando eles trazem uma contribuição eles são colocados na caixinha do pensamento racial ah, pessoas negras falam de racismo e deixam elas lá e isso é um assunto esse é um assunto de recorte esse é um assunto paralelo e na verdade ele é assunto central não tem como a gente pensar Brasil sem pensar na questão racial a questão racial ela estrutura a forma como o nosso povo foi construído como as nossas relações se dão e como a gente inclusive consegue imaginar o futuro preso num passado que ainda tem muitas reminiscências vivendo um presente que a todo momento como o Abdias já colocava tenta negar a questão da raça e da importância da questão racial e sem dúvida tentando traçar um futuro onde a gente consiga transcender superar esses limites e essas barreiras que o racismo traz pra nós porque sem dúvida a gente só vai conseguir ser um grande país uma grande nação se a gente conseguir superar a questão racial no Brasil bom, eu tava falando pra vocês desse livro aqui o Genocídio do Negro Brasileiro esse, como disse é um livro que apesar dele ter sido escrito pela primeira vez em inglês em 76, 77 ele teve a sua publicação pela primeira vez no Brasil em 78 ela foi interessante porque foi um momento de reconexão do Abdias com os novos movimentos negros que estavam surgindo naquele momento durante a ditadura principalmente nos anos 70 você tem uma série de grupos de associações que começam a se reorganizar lembrando que uma luta muito explícita sobre o racismo no Brasil não era possível por conta da ditadura militar que defendia com unhas e dentes a ideia de que o Brasil vivia uma democracia racial mas você tem uma reorganização de grupos CPEM SIMBA uma série de jovens alguns deles que estavam conectados com a universidade que estavam fazendo reuniões escrevendo pensando elaborando elaborando novos repertórios nova questão para pensar a questão racial do Brasil então esse livro ele vem como um um diálogo um diálogo de um velho militante de um velho ativista de um velho intelectual o Abdias nesse momento já estava ali com seus 60 quase perto dos 70 anos de idade conversando com essa nova geração juventude dos 20 que estava começando a tecer e construir um movimento que culminaria em 78 o ano inclusive do lançamento aqui no Brasil no movimento negro unificado não dá para dizer claro que o movimento negro unificado tenha se inspirado tão somente na obra do Abdias isso não é possível da gente dizer o Abdias esteve aqui no lançamento esteve na escadaria do teatro municipal em 78 em maio para aquele grande evento do lançamento do MNU mas a gente pode falar muito mais um diálogo de ideias e circulações porque uma das pautas fundamentais desse novo movimento do movimento negro unificado desses novos movimentos negros do final dos anos 70 início dos anos 80 é a crítica à democracia racial é a crítica de que o Brasil era um país racista era um Brasil escancaradamente que atuava contra atua contra o seu povo negro e as pautas que surgem a partir daí que são as pautas que visam a questão da integração talvez a maior delas que inclusive hoje tenha gerado tantos impactos tantas consequências é a pauta das cotas raciais que ela estava lá já nos anos 40 o Abdias em 46 já estava falando sobre a necessidade de implantar cotas raciais para a possibilidade de integração plena das pessoas negras seja no universo da educação como no universo público na política etc mas muitas outras como a lei de acesso a conhecer a história do povo negro a história de África e muitas outras é interessante também que o livro Genocídio do Povo Negro tem essa primeira recepção no final dos anos 70 início dos 80 com essa reconfiguração mas ele toma uma força novamente nos anos 90 para os anos 2000 com a discussão do genocídio dos jovens negros no Brasil principalmente nos anos nos anos 90 para frente a gente teve um grande recrudescimento da violência principalmente estatal mas também tem da questão da criminalidade etc e tal mas uma grande violência contra os jovens os jovens periféricos e aí o termo genocídio ele volta a ser mote dos movimentos que começam a se organizar para que pare para que combater a morte da juventude negra isso se torna um termo um conceito bastante discutido tem até uma pesquisa recentemente feita pelo Paulo Ramos que faz essa discussão como o termo genocídio como a ideia de genocídio tem sido trabalhada com os movimentos negros desde os anos 80 até aí os anos 2000 enfim que é algo que volta para a pauta tem circulado muito uma reflexão sobre o conceito de um filósofo camaranense o Achille Membé que é o conceito de necropolítica a ideia de que você tem por uma organização social estatal voltada para políticas da morte e é interessante que alguns dos aspectos da necropolítica ou mesmo da crítica sobre o dever negro do mundo que também está na análise do Membé uma análise dos anos 2000 não tem nem 10 anos essa reflexão de alguma forma ela já estava presente na teoria do Abdias o Abdias ele não só percebe que existe um processo de reprodução para a morte e aí novamente a morte não só a morte física mas a morte cultural a morte epistêmica a morte social enfim das pessoas negras como ela era algo constante ela fazia parte da maneira como o Brasil se organiza nas suas relações raciais e também o Abdias já percebe lá desde os anos 70 que a própria representação do negro dentro dessa escala da morte ou da escala da ideia da pretensa ideia da democracia racial é uma representação negativa é uma representação do apagamento é uma representação que naturaliza a marginalização a subalternidade ou a ideia de um cidadão de segunda classe então isso já estava presente na teoria do Abdias e quando você lê os dois conceitos juntos lê o genocídio do povo negro e lê a necropolítica ou a ideia do devir negro do mundo você percebe que nós já estávamos trazendo para o mundo uma reflexão e eu falo para o mundo porque já tinha em português e em inglês nós já estávamos trazendo nos anos 70 uma reflexão para o mundo de como esses processos de reprodução da dominação e da violência contra as pessoas negras estavam acontecendo uma outra coisa que eu falei muito rapidamente mas acho que vale a pena ressaltar sobre possibilidades e leituras do genocídio do povo negro é a gente retomar ou se reconectar com a ideia de genocídio como o Abdias disse como eu disse a partir dos anos 90 a ideia de genocídio começou a ser usada para poder denunciar a sistemática morte das pessoas principalmente jovens periféricos negros mas a ideia o conceito acabou ficando muito na lógica da morte física e a gente tem que lembrar que de forma muito rica e muito sofisticada o Abdias estava falando sobre uma roda mesmo um motor aquilo que reproduz uma condição e a morte física é um pedaço disso outros pedaços outras partes é a morte cultural a morte social a ideia por exemplo de um jovem que um jovem negro uma jovem negra que adentra um recinto uma loja num shopping por exemplo e olhada dos pés a cabeça não é atendido ou como aconteceu recentemente na verdade acontece todo dia vou repetir essa frase ou como acontece todo dia jovens negros e negras que são perseguidos por exemplo no supermercado porque o segurança acha que provavelmente eles vão roubar ou estão cometendo algum tipo de crime enfim esses são exemplos do genocídio porque o genocídio é a ideia da aniquilação e do apagamento dessas pessoas na sociedade é a ideia de que nenhuma esfera nenhuma instância essas pessoas deveriam estar lá elas merecem estar lá elas são constantemente empurradas para a marginalidade elas são sempre elas são sempre convidadas a se retirar esse é o genocídio o genocídio ele acontece com a bala na cabeça mas ele acontece com o desemprego ele acontece com os altos índices de evasão escolar ele acontece com os altos índices da população periférica que mora nos piores lugares da cidade onde não há infraestrutura não há transporte não há emprego não há água encanada não há esgoto não há asfalto as pessoas negras o genocídio está em todo esse processo que empurra a existência e a vida das pessoas negras para a margem da sociedade como Abdias mesmo disse eu repito essa frase raça não está lá mas ela continua sendo o arame farpado que rasga e sangra a dignidade das pessoas negras isso é falar sobre o genocídio se vocês querem saber mais de outros intelectuais outras ideias eu convido vocês a conhecerem o material dessa série sobre intelectualidade afrodiaspórica e é isso obrigado